Observamos as obras de construção da nova ponte Emanuel de Moraes, sobre o Rio Grande. Obra orçada em quase 16 milhões de reais. Teve início esta obra em fevereiro de 2011 e o término previsto para agora, dezembro próximo. Esta obra é custeada pelo governo do estado do Rio de Janeiro, através da FUNDERG, com recursos também da União. E ela se fez necessária, em razão da ponte atual, ter sofrido diversas avarias causadas pelas fortes chuvas que caíram sobre a nossa região em janeiro do corrente ano. Aí vemos a obra de construção da nova ponte de Emanuel de Moraes, do quarto distrito de Santa Maria Magdalena, sobre o Rio Grande. Ao fundo avistamos a reconstrução do trevo, que também recebe o nome desta localidade, Emanuel de Moraes. Emanuel de Moraes. Tchau, tchau.